Música Homens da Força Nacional e helicópteros da FAB estão no Acre para apoiar vítimas das chuvas. O governo enviou também cestas básicas e água potável. O Brasil já tem mais de 245 milhões de celulares. Foram quase 3 milhões de novas habilitações. É o melhor resultado já registrado para o mês de janeiro nos últimos 13 anos. E você vai ver também. Pesquisa do IBGE mostra que no último ano, cerca de 70 mil trabalhadores domésticos deixaram a profissão. Eu encontrei na educação, nos estudos, um único caminho para ter uma vida melhor. Novos planos de ação são traçados para proteger espécies ameaçadas. A meta do governo é fazer com que essas ações de conservação alcancem 100% dos animais em extinção até 2014. E o horário de verão termina à meia-noite do próximo sábado. No início é complicado, mas depois fica bem mais prático, né? Para mim pode ficar nesse horário mesmo, eu gosto desse horário. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Com as enchentes no Acre, região norte do país, a Força Nacional de Segurança mobilizou 70 homens para atuar no resgate e ajudar desabrigados em Rio Branco. A Força Nacional do SUS, militares e integrantes da Defesa Civil Nacional, também estão no Estado. O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações sobre as ações de socorro às vítimas. Paulo, boa noite. Boa noite, Renato. O governo federal está implementando uma série de ações no Acre. Por exemplo, os homens da Força Nacional de Segurança Pública estão mais concentrados em Rio Branco e Brasileia, duas das nove cidades mais atingidas pelas fortes chuvas que caem sobre o Estado do Acre nos últimos dias. Já as equipes médicas formadas por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem da Força Nacional do Sistema Único de Saúde estão concentrando suas ações no atendimento às populações ribeirinhas, que geralmente vivem longe dos locais urbanos, dos grandes centros urbanos e por conta das chuvas e da enchente do Rio Acre estão isoladas. A Força Aérea Brasileira trabalha com duas aeronaves e um helicóptero, transportando cestas básicas e água potável para as mais de 60 mil pessoas atingidas pelas fortes chuvas no Estado do Acre. É bom lembrar que a Secretaria de Defesa Civil, que está com um representante em Rio Branco, já disponibilizou 2.800 cestas básicas para o Estado e o Governo Federal, 1 milhão de reais. Dinheiro que deve ser utilizado pelo Governo do Acre na compra de medicamentos para primeiros socorros, produtos de higiene pessoal e de limpeza, vestuário, alimentos, água potável e barracas. A Prefeitura de Rio Branco fez as contas e os prejuízos na cidade somam 12 milhões de reais. E o Rio Acre, como eu falei anteriormente, está com mais de 5 metros de altura. Voltamos com você no estúdio, Renata. Muito obrigada pelas informações, Paulo. De vários modelos e cores, o telefone celular faz parte da realidade de muitos brasileiros, um meio de comunicação útil e rápido. O Brasil tem hoje mais de 245 milhões de linhas na telefonia móvel. Só em janeiro deste ano, foram quase 3 milhões de novas habilitações. Há mais de 10 anos, Nilson é usuário do serviço. Em casa, a mulher também tem um aparelho. É onde a gente se comunica, né? Com as crianças, o trabalho, ver como ela está também, né? Para a manicure e midiã, além de ser útil na marcação de horário com as clientes, o celular também ajuda a acompanhar o que os filhos fazem enquanto ela está fora. É o dia inteiro ligando. Se foi para a escola, se não foi, se está em casa, se não está, né? Com as clientes para marcar o horário, tudo é coisa de celular. De acordo com a Anatel, o Brasil fechou o primeiro mês deste ano com mais de 245 milhões de linhas ativas na telefonia celular. Foram quase 3 milhões de novas habilitações. É o melhor resultado já registrado para o mês de janeiro nos últimos 13 anos. A preferência de 81,86% dos brasileiros que têm telefone celular é pelo serviço pré-pago. São 200 milhões de usuários contra 44 milhões e meio do sistema pós-pago. Com esses últimos resultados, o país registra uma teledensidade de 125,29 linhas móveis para cada 100 habitantes, ou seja, há mais de um celular para cada pessoa. Isso acontece em 26 das 27 unidades da federação. A maior concentração de celular por habitante está no Distrito Federal e a menor no Maranhão. Todo mundo pode comprar, o rico, o pobre, todo mundo pode ter um celular. A balança comercial brasileira registrou Superarte na terceira semana de fevereiro. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Na terceira semana de fevereiro, o Brasil vendeu mais do que comprou do exterior. O saldo positivo, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, foi de 370 milhões de dólares. As vendas de produtos básicos, como petróleo, soja, café, carne bovina e fumo, foram os destaques. Desde o começo do ano, o volume de produtos vendidos ao mercado externo já superou 28 bilhões de dólares. Um aumento de 3,7% em relação ao mesmo período de 2011. Entre 2002 e o ano passado, as vendas brasileiras ao exterior aumentaram quatro vezes. Em 2011, o Brasil atingiu o maior recorde da história em exportações com 256 bilhões de dólares em bens, mercadorias e serviços vendidos ao mercado externo. Um aumento de 26,8% em relação a 2010. Os variados produtos que o Brasil vende ao exterior e a diversificação dos países compradores são os fatores apontados pelo governo para os sucessivos recordes nas exportações brasileiras. China, Estados Unidos, Argentina, o Mundo Árabe e o Mercosul são os principais destinos das vendas nacionais. Mais de 50% das vendas do Brasil ao mercado externo são de produtos semi-manufaturados e manufaturados, como os aviões da Embraer. Já os preços das commodities, que são matérias-primas básicas como grãos e minérios, continuam em alta no cenário internacional, o que garante as compras externas, mesmo com a crise econômica na Europa. No último ano, cerca de 70 mil trabalhadores domésticos deixaram a profissão. Os números são de uma pesquisa do IBGE. Você vai conhecer na reportagem de Carolina Monteiro um pouco da história de uma ex-doméstica que hoje é universitária e trabalha com projetos de pesquisa. Keila trabalhou como doméstica por sete anos. Em busca de uma vida melhor, ela voltou a estudar. Aos 22 anos, entrou em uma universidade pública. Eu encontrei na educação, nos estudos, um único caminho para ter uma vida melhor, para ter dinheiro, para poder dar aos meus filhos que eu pretendo ter um futuro melhor, mais adequado, com boa educação, saúde, lazer, algo que eu não tive e que eu vi os meus colegas, meus amigos de infância não terem. Hoje, ela está no último semestre de biblioteconomia na Universidade de Brasília. Divide o tempo entre as aulas e o estágio. A vida mudou. Keila teve a oportunidade de viajar e conta que tem mais recursos para se manter. Viajei para vários lugares no país apresentando pesquisa. Eu ingressei em pesquisa de iniciação científica a partir do programa Afratitude na UNB. Me acrescentou muita coisa em questões culturais, divisão social. E hoje eu tenho uma vida financeira bem melhor em razão do estágio e da bolsa de pesquisa. Não tenho o que reclamar. Assim como Keila, muitas pessoas deixaram o serviço doméstico. No último ano, de acordo com o IBGE, o setor teve uma queda de mão de obra de cerca de 70 mil trabalhadores. Ainda de acordo com a pesquisa mensal do emprego, quem continuou no setor teve ganho salarial. O rendimento médio passou de R$ 637,00 em janeiro do ano passado para R$ 670,00 em janeiro deste ano. E a partir de hoje, os estudantes que se inscreveram no programa Universidade para Todos e não conseguiram a bolsa, podem participar da lista de espera. O prazo termina na sexta-feira, dia 24. Para aderir à lista, basta acessar o site do ProUni. Nesta edição, o ProUni ofereceu 194 mil bolsas de estudo. As integrais são destinadas àqueles com renda familiar per capita mensal de até um salário mínimo e meio. Já o benefício parcial é para quem tem renda familiar per capita de até três salários mínimos. O Brasil vai doar mais de 2 milhões de dólares para que cinco países africanos comprem alimentos. A ideia é que esses países implantem programas semelhantes ao brasileiro de aquisição de alimentos. A iniciativa é baseada na compra da produção de pequenos agricultores e a distribuição a famílias carentes. A repórter Priscila Machado está no Palácio do Planalto e tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Etiópia, Malaui, Moçambique, Níger e Senegal são os países que vão ser beneficiados pela doação brasileira. Quem explica está ao meu lado é Milton Rondó, coordenador-geral de ações internacionais de combate à fome. Como será feita essa doação a esses países? Na verdade, é uma parceria com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, com o diretor-geral Zé Graziano, e o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. 1 milhão e 550 mil vão para a FAO para organizar a produção, distribuição de sementes, compras de implementos agrícolas. E 800 mil são para o Programa Mundial de Alimentos para comprar esses alimentos, principalmente para alimentação escolar. E como a experiência brasileira pode ajudar no âmbito internacional? Eu acho que um dos programas mais exitosos, tanto no governo do presidente Lula, quanto a presidenta Dilma, tem sido o Programa de Aquisição de Alimentos. Você cria um círculo virtuoso, pelo qual você melhora a capacidade nutricional das crianças, dando alimentação escolar. Vamos lembrar, no Brasil hoje nós temos 47 milhões de refeições diariamente para os estudantes, de graça. Você melhora a capacidade de aprendizado e você faz desenvolvimento local na medida que você compra da agricultura familiar. Portanto, é um programa que te permite ganhos por todos os lados. E a criança passa a ser vista no contexto da família e no contexto da comunidade. A segurança alimentar da criança depende da segurança alimentar, da família e da segurança alimentar, da comunidade. Agora, o Brasil é um país com forte tradição agrícola. Tem algum risco de que esse projeto que funciona aqui não funcione lá? Olha, o círculo virtuoso, ele tem se provado virtuoso em vários países. Os países da CPLP, por exemplo, os países de língua portuguesa, nós temos colaborado com eles já há 5 anos, com ganhos muito importantes, tanto do ponto de vista da produção, quanto do ponto de vista nutricional, quanto do ponto de vista da aprendizagem. Agora, evidentemente, cada realidade tem de ser tomada, enfim, na sua especificidade. E é isso que é estimulante também, você ver como é que você pode estar, enfim, participando de uma forma muito paulofreiriana. Quer dizer, a gente ensina, mas a gente aprende ao mesmo tempo. Nós vamos trazer dessa experiência resultados extraordinários também para o Brasil. Agora, como vai ser o monitoramento da aplicação desses recursos? Quem vai fazer isso? O monitoramento é feito, em primeiro lugar, pelo próprio Sistema das Nações Unidas, porque nós estamos passando recursos para o sistema, que tem todo o seu sistema de monitoramento, e pelo governo brasileiro. Muito obrigada pelas informações. Um milhão e meio de dólares serão destinados para a compra de sementes e fertilizantes. Outros 800 mil dólares serão repassados para organizar as compras e a distribuição desses alimentos às escolas ou instituições mais vulneráveis. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Priscila. Até 24 de fevereiro, os municípios que fazem parte do programa Saúde na Escola podem se inscrever para participar da Semana Saúde na Escola, que de 5 a 9 de março vai mobilizar alunos e professores sobre o tema da obesidade, a ser trabalhado nas escolas ao longo do ano letivo de 2012. Em parceria, os Ministérios da Saúde e da Educação integram as redes de educação e o Sistema Único de Saúde, articulando as equipes de saúde da família e as de atenção básica com as escolas. De julho do ano passado até janeiro deste ano, mais de R$ 65 bilhões foram concedidos em crédito rural. Os recursos foram para financiamento de custeio, investimento e comercialização. O Instituto Chico Mendes publicou hoje no Diário Oficial novos planos de ação para a conservação de animais em extinção. Na prática, isso significa que o governo e a sociedade vão trabalhar juntos para proteger espécies ameaçadas. Os detalhes na reportagem de Ana Gabriela Salles. 627 espécies da fauna brasileira estão em extinção. São animais como a arara azul e o mico leão dourado. Para evitar práticas como a caça predatória das espécies e adotar outras estratégias de proteção a esses animais, o Instituto Chico Mendes lançou nove planos de ação para diferentes regiões do país. Os nove planos, eles reúnem mais de 700 ações em 101 metas. Que demandam da sociedade uma organização para que a gente possa, por exemplo, combater a caça predatória a espécies, reduzir o impacto de atropelamento em rodovias de espécies, reduzir a retirada para exportação de bichos de forma legal, aumentar a proteção do ambiente, aumentar a criação de unidades de conservação e corredores ecológicos. Um dos planos contempla a região do Xingu, onde está sendo construída a usina de Belo Monte. A meta é proteger as 19 espécies em extinção existentes no local. O plano de ação para a conservação das espécies ameaçadas, o Baixo de Médio Xingu é um plano que vem de uma condicionante duro e simplesmente mental da usina de Belo Monte. Durante a fase de licenciamento foi identificado pelo IBAMA necessidade de ações específicas para a proteção das espécies ameaçadas. Os novos planos adotados e os que já estavam em andamento contemplam 206 espécies, o que equivale a 33%. A meta do governo é fazer com que essas ações de conservação alcancem 100% dos animais em extinção até 2014. O ICMBio conta com o apoio das comunidades locais para colocar em prática os planos de ação. Quem quiser fazer denúncias sobre agressões ao meio ambiente pode ligar para a Linha Verde. A ligação é gratuita. E o Brasil será a sede das celebrações do Dia Mundial do Meio Ambiente comemorado todos os anos no dia 5 de junho. A última vez que o Brasil sediou o evento foi em 1992. O tema deste ano convida o mundo a avaliar onde a economia verde está no dia a dia de cada um. As comemorações serão três semanas antes de o Brasil sediar a Rio Mais 20 que vai discutir os progressos e o desenvolvimento sustentável nos últimos 20 anos e os futuros desafios para o meio ambiente. O Carnaval deste ano, o número de voos atrasados caiu 8% em relação ao mesmo feriado do ano passado. Isso significa que dos mais de 16 mil voos programados para o Carnaval, 1.469 registraram atraso superior a meia hora. Depois do feriado prolongado, o movimento hoje nos aeroportos foi de volta para casa. Segundo estimativas da Infraero, cerca de 3 milhões de pessoas viajaram durante o Carnaval e caiu o índice de atrasos superiores a 30 minutos. A queda foi de quase 8% em relação ao feriado do ano passado. Pelo atraso, o voo foi muito bom, foi muito pequeno. Sem nenhum atraso, tudo certinho. Não teve muito atraso, nenhum problema não. Peguei minha mala, foi bem fácil. A queda no número de voos atrasados é resultado do reforço na operação nos principais aeroportos do país. Nos sagões, funcionários da campanha Posso Ajudar tiram as principais dúvidas dos passageiros. Um passageiro que recorre com auxílio com certeza vai ter uma rápida informação e também se for o caso a gente pega até na mão e leva a pessoa no lugar. Os dois aeroportos mais movimentados têm reforço de pessoal nos centros de gerenciamento aeroportuário que fazem o monitoramento dos sistemas de câmeras de vigilância, informações sobre chegadas e partidas de voos, filas para check-in e retirada de bagagem das esteiras. Todo controle para garantir um voo tranquilo. A meia-noite do próximo sábado termina o horário de verão. Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico mostram que durante o período o Brasil chega a economizar até 100 milhões de reais por ano nos gastos com energia. Uns amam, outros odeiam. Eu levanto às cinco e agora estou levantando às quatro. Tempo de ser assaltado. Para mim pode ficar nesse horário mesmo, eu gosto desse horário. É o horário de verão que para muitos faz a rotina começar mais cedo. Está amanhecendo bem escuro e já fica até complicado para poder ir para o trabalho. Mas existe também a compensação de sair do trabalho ainda com sol. No início é complicado, mas depois fica bem mais prático, né? As atividades no final do dia, quando você chega do trabalho, né? Você fazer uma caminhada, desfrutar disso, uma atividade é sadio, né? Após 133 dias em vigor, o horário de verão termina meia-noite de sábado. Os relógios devem ser atrasados em uma hora. O horário de verão começou no dia 15 de outubro do ano passado em 10 estados das regiões sul, sudeste e centro-oeste, além da Bahia e do Distrito Federal. Estimativo do Operador Nacional do Sistema Elétrico é que a cada ano o horário de verão gera uma economia entre 75 e 100 milhões de reais para o país. A redução no gasto da eletricidade é de 4,6%, o equivalente a 2.650 megawatts. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, neste ano, só nas regiões sudeste e centro-oeste, a economia de eletricidade seria capaz de atender cerca de duas vezes a demanda da capital federal. Eu acho válido, o país precisa dessa economia aí, é consciência ecológica, né? Um marinheiro morreu e dois ficaram feridos no incêndio que atingiu o porta-aviões São Paulo, na madrugada desta quarta-feira. O porta-aviões está na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. Segundo a Marinha do Brasil, as chamas teriam sido causadas por uma pane elétrica. A Polícia Militar do Rio de Janeiro está investigando as causas do acidente. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite. E a gente se vê amanhã até lá. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.